Blue Space Olá senhores, boa noite! Hoje vamos contar a história de Reginaldo. Como vocês já perceberam, Reginaldo é viado. Para Reginaldo é bichona! Reginaldo é gay. Ele é muuuito gay. E toda vez que ele anda pelas ruas, ele imagina sua cabeça que está num clipe musical. É claro que a música só poderia ser... A minha autora é... Amor, 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 amor. Ele também era contado nas ruas pelos homofóbicos. Mas isso não é que a Reginaldo não, que sempre respondia... Vai, pé, amor, amor. Vai, pé, amor. Vai, pé, amor. Vai, pé, amor. Vem, vem, vem. Em sua adolescência, Reginaldo também passou por aquele período de dúvidas Sou hétero? Sou gay Sou hétero? Sou gay Sou hétero? Sou gay Não, eu sou hétero Não, eu sou gay Até que um dia, na festa de um amigo, ele esbarrou em um garoto lindo Que lhe disse Aí, Reginaldo riu Riu utilizamente E com um baita clima entre eles E foi depois daquele seu primeiro beijo que ele teve certeza Aliás, foi um almoço de família que Reginaldo parou todos E disse que tinha algo pra contar Quando eu sentar a minha voz Sou correnteira Seu pai na hora disse Ah, meu filho, qual é a novidade? E quer saber de mais uma coisa? Todos aceitaram Reginaldo e sua escolha pessoal Dureza mesma foi no dia em que Reginaldo foi ter sua primeira experiência sexual Foi com o primo mais velho que levou pra um beco e do nada tirou sua dureza Reginaldo, humilhado, no cantinho do beco, murmurou O pai de uma coisa assim machuca tanto Não vou contar de novo A vida de Reginaldo era cheia de aventuras e outra hora o conto Mas o que eu quero que vocês saibam É que hoje é dia dos namorados Sim, ele conheceu um boy magia pelo Ornett E marcou um encontro Mas, gente, o boy já tá muito atrasado, hein? Calma, Reginaldo, o boy chegou Ih, ele é lindo, hein, Reginaldo? Pera Hum, o boy é mais feminino que você Que pena, não deu match Afinal, passiva com passiva Não, amor, pode parar Eu sou feminina, mas eu sou ativa E para a surpresa de todos O namoro vincou Ah, e pra vocês que amam estereótipos Eles não moram na frecaneca Não têm um puto Não são cabeleireiros Não torcem pro São Paulo E sim, eles são fiéis E com uma coisa Eles concordam muito Ai, que delícia, que delícia Sem piada Vamos ver pra sempre Sem piada, oi do amado Ai, que delícia, que delícia Sem piada Vamos ver pra sempre Sem piada A whatsp está